Alexandre XRE300, numa Voltz EVS 2023, 100% elétrica. A dor de cabeça para muitos, a salvação para outros, eu estou curtindo e adorando a moto. Isso aqui é uma parada de ônibus, aqui fora a área não paga, lá dentro é a área paga. Veja só como é rigoroso o controle de acesso. Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cara ali está andando a 30 por hora O que é que tem na frente dele A 30 por hora ainda vem para a esquerda A Bateria está indicando Quando a câmera está indicando a bateria fraca A qualquer momento ela desliga A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver se a lojinha aqui está aberta A CIDADE NO BRASIL O processo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL